Olá pessoal, eu sou o Departender aqui, bem vindos a mais um unboxing. Temos aqui mais uma caixinha que chegou ontem dos nossos amigos da GeekFew. Se é a tua primeira vez e ainda não viste a outra caixa, vou deixar o link aí em baixo para poder verificar. A partida esta caixa é bastante diferente da anterior. A anterior era mais uma caixa tipo caixa de sapatos e era bem mais pequena do que esta. Esta para além de ser maior vem também personalizada. Tem aqui uma carrada de bonequinhos a toda a volta e tal, muito porreiro e calculo que lá dentro, pelo fato de ser maior, tem algo também surpreendente. Vamos lá ver o que é que isto tem. E para já, abre-se por este lado. Vamos lá, então aqui. Estás a pensar, que faca espetacular. Esta é uma faca muito boa, multifunções. Não só abre aqui as caixinhas ou os pacotes, como também dá para comer ali o peixinho e a xixa. Dá para fazer tudo, tudo com esta faca. Então, vamos lá. Vamos lá ver o que é que a gente tem aqui. Uhuuu. 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 Não cai nada? Não. Ok. Vamos tentar por aqui deste lado, ver se isto não cai. Para já. Muito bacana. Game of Thrones. Aqui com o Senhor do Gelo. Muito porreiro. E eles enviam-nos sempre uma revista com novidades. Aliás, diz aqui próprio. É magazine número 31. Uhuuu. O que é que temos então? George A. Romero. Uma retrospectiva do retrospectivo. Assim é que é. Do filme Zumbi Filma. Zumbi Filma Icon. Ok. Terá a ver com isto aqui. George A. Romero. Muito bem. Depois temos aqui... Isto é tão antigo. Meu Deus. Eu não sei se vocês tiverem. Eu de por acaso tive uma Super Nintendo. Aqui um bocadinho da história e de alguns jogos. Também é muito porreiro. Aparentemente vai sair agora em 29 de 2017 esta nova versão. White Classic. Que fixe. Vai sair com 21 jogos. Estas revistas são por raras para isso. Dão-nos também estas informações. Não fazia a mínima ideia. Aqui 60 dólares. Portanto não há de ser nada por aí além. E dá para experimentar aqueles jogos antigos. Alguns não conhecem, né? Mas no meu caso conheço. Depois tem então aqui Warning Spoilers. Mas eu por acaso já vi a série que saiu agora do Game of Thrones. Já acabei de ver os episódios todos. Falo aí um pouco sobre o que é que vai acontecer nesta série. Ok? Peraí. O Net Start isn't dead. So the people are necessarily dead as the Sims. E eu depois vou ler isto. Também não quero estar a contar a história do que é que poderá vir a acontecer. Vocês podem ainda querer ver a série. Temos aqui o nosso cantinho dos jogos. Aqui com algumas rélicas já antigas. E o Uncharted The Lost Legacy que vai sair. Isto já saiu ou não? Já saiu para o Playstation 4. Sonic Mania. E o Mega Man. Altamente o jogo para... Era um jogo que passava-se umas boas horas a jogar. Temos outra vez aqui o Ultimate Geek Gift Guide. Que nos mostra aqui alguns dos Gifts mais espetaculares que se poderá encontrar da nossa temática dos videojogos. Neste caso temos aqui o Iron Man como sendo mais caro. 55 mil dólares. Minha Nossa Senhora. Elas devem ser do tamanho real não? The Fair Life te completou. Não diz. Mas com a certeza. Com a certeza que vai ter para aí a nossa altura. Vai ser este valor. Tem aqui um Batman Named Edition de momento porreiro. Aqui mais bonequinhos. Este aqui já acho que já nos podem sair. Não sei se este aqui podem nos sair nas boxes ou não, mas acho que sim. Acho que pelo menos ali a Blade Runner e o Overwatch acho que dá a possibilidade de sair. Não sei ao certo, mas acho que sim. Esta caixa está ligeiramente melhor. Já tem ali um boneco. A gente já vai ver o que é que é. Temos aqui mais coisinhas que podem sair. Também muito porreiras. Mais à frente. Aqui à frente. Nesta última parte temos sempre imagens dos... Neste caso do... Acho que esta foi mesmo a camisola que me saiu. Portanto temos imagens das pessoas que têm a subscrição. E neste caso é da versão de Julho. Não sei se por acaso tu estejas por aí. Diz qualquer coisa. Está muito fixe. Por acaso é engraçado. Eles podem aqui, de certa forma, homenagear quem comprou a assinatura das caixas. Pois, o que eu preciso já era de uma destas, para cortar as boxes. Portanto, esta faca de vidro negro, para matar aqui os White Walkers. Ok. Vamos lá. Já íbamos. Já íbamos ali ao boneco, por isso é que aquilo está grande. Ora, temos aqui o nosso pino. Um Epic Animals. E neste caso íbamos o número 2. Número 2, muito porrer, que é o nosso Batman. É o Bat-Bolt. Podem descer vários. Podem descer o Bat-Bolt, o Super-Homem, Wonder Woman. O que é que eu conheço mais? Não conheço mais ninguém. Ah, está ali o Flash. E aliás, acho que eu não estou a ver. Ah, diz cá em baixo. Agora, o número 6, Aqua-Bolt. E o número 4, que eu também não sabia, Cy-Bolt. Ok. Por acaso está, está fixe. Os pinos são sempre muito porreres. Seria engraçado ter a coleção, não é? Neste caso ainda tenho poucos. Na outra versão acho que me saíram um 2. Um leão e uma tartaruga ninja. Uma coisa assim. Ora, a razão pela qual a caixa está realmente grande é por esta. Temos aqui o nosso Robin. É o Robin, não é? O nosso Robin. Por isso acho que esta caixa, bem enorme, muito fixe. Vamos aqui abrir-te. Que espetáculo. Isto era muito raro. Era eu ter o tipo disposto, ter assim disposto em uma pateleira. Isto é que era fixe. Mas eu tenho uma moça cá em casa que não deixa. Diz-se que não. Isto são bonecos pés putz. Não me deixam expor nada, pá. Então isto não sai. O que é que está a estragar já isto? O que é que vemos por aqui? Está muito fixe isto aqui. Está muito porra. Isto tem o que? Em vinil também como as outras. Temos aqui então o nosso bonequinho. Olha lá. Aqui o nosso bonequinho muito bacano com a sua capa e tal. Está muito fixe o nosso Robin. Era fixe se fosse o Batman, mas o Robin também está bacana. Está muito engraçado aqui a forma como eles fazem isto em vinil. É muito porra. Pode ser que tenham short e não saia entro. Portanto depois mais um bonequinho deste tipo. Estes bonecos são enormes, pá. Ok. Vamos então. Não estragues nada. Isto não é feito para estragar. A Robin X.L. Na última caixa estão nos uns bonequinhos bem pequenos. Está aí com nem 10 centímetros. Acho que o tenho ali. Do Street Fighter. Nem 10 centímetros. É uma coisa bastante pequena. Neste caso é as versões X.L. Robin e Batman. Será que podem ser mais? Ou menos aqui desta versão do Batman. Se calhar só este. Não sei. Vamos ver. Vamos por isto aqui. Isto aqui. Não é? Acho que temos mais. Ora. Temos então um jogo que eu depois vou deixar aí na descrição. O link para quem queira usar que é do Space Jacket. Eu depois vou deixar aí no link, um link em baixo. Vou deixar a informação do código que eu não vou usar. Portanto estejam à vontade para fazer ao modo. Ora. Temos aqui uma cassete. Ok. You are going to need. Rapera. Na minha altura ainda se usava muitas cassetes. Temos aqui um estilo crachá para chaves, qualquer coisa assim. Ou para colocar numa mochila possivelmente. Uma cassete from Time Travel. É uma tag. É para colocar possivelmente nas mochilas. Ter então esta informação. Está muito fixe. Isto aqui é borracha possivelmente. No interior é capaz de dar para colocar informação. A nossa informação. Se perder. Se perdemos a mala ou não. Ou seja assim. Depois temos então a nossa t-shirt. que é da Wonder Woman. Uma t-shirt mesmo apropriada para mim. Olha que espetáculo. Eu nunca vou usar isto. É para isto. São malucos. É. É. Gosto. Gosto. Gosto mais desta cor. A outra cor era castanha. Gosto mais delas assim pretas. Estou mais espetáculo. Não sei se é no mesmo tamanho também. O L. É. É. Exatamente. A outra. Também estava por cara. Apesar de. Às vezes algum M. Um ou outro M. Também me serve. É. Mas o L. Fica mais à vontade. Eu também tenho as costas largas. E é melhor o L. É. E acho que está tudo. O que é que temos mais aqui. A Wonder Armor. Aparentemente é unissex. Dá tanto aí para o homem. Como. Põe em lace. Tanto para o homem. Como para a mulher. Ah. Podem sair muito mais. Sim senhor. Ora. Nós aqui na versão dos bonecos XL. Saiu-nos. O Robin. Mas temos aí. Possibilidade de nos sair. É. Para o Groot. É que era fixe. Temos aí a possibilidade de nos sair. O Groot. O Handman. Também está a porra. Ha. O Marshmallow. Era tão porra. O Big Daddy. E o Rocket. O Rocket. O Rocket também era fixe. Ah. Acho que deste aqui. O que eu gostaria mais. O Marshmallow. Também está muito engraçado. E o Groot. Groot também era fixe. Ali dos pinos. Os pinos tenham saído seis. Se ande só. O que é que é? O que é que nos saíu? O Batman. Se ande o Batman. E a K7 ali para colocar luggage AD tag. Para colocar na nossa. Na nossa mala. E aquilo tem uma zona que há. permite então pôr lá os dados, para no caso de a mala se perder, irem para onde que enviar e não estar perdida. Aqui dos mais raros, aparentemente será o Aqua Boat, diz cá raro, possivelmente um em cada 5 anos, é isso, em cada 5 anos sai um, deve ser. Ok, pronto, esta foi a minha caixa de dia de agosto, entretanto depois para o mês que vem voltamos a ter mais uma. O que eu mais gostei foi sem dúvida, então, o Robin, gostaria que fosse o Batman, mas o Robin também está muito a procurar, está muito engraçado esta forma, estes bonecos em menino, já os outros pequeninos também são, estão muito bem desenhados, e são porreiros, são muito porreiros, esta forma XM não sabia que eles também faziam, pensava que era sempre aqueles pequeninos, mas esta forma assim, está mais original, a gente possivelmente chega ao final de um ano e não tem espaço para colocar todas, mas está, está, está fixe. Já sabemos que podem entretanto sair, não sei se eles para o próximo mês fazem também estas noções XO, podem entretanto sair aqueles marshmallows, marshmallows é toqueiro, pá, está muito engraçado, mas pronto, podem então sair um daqueles 6, neste caso já temos o Robin, possivelmente já não deve sair igual, não sei se eles repetem ou não, mas pronto. Acho que não tem que remarar, não, 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 a caixa também está com oito da porreira, desta vez apesar de já ser setembro, ela chegou ali, a caixa chegou ali mesmo no limite, eles normalmente enviam e costumam chegar ali por volta da última semana do mês em questão, neste caso é a caixa de agosto, normalmente chegaria uma semana antes de terminar o agosto, não aconteceu e daí eu estar a fazer o vídeo agora, mas pronto, para a semana teremos mais e mais coisas engraçadas, não esqueçam de verificar aí o link, eu tenho aí o link embaixo da primeira caixa, se por acaso ainda não viram, se ainda estás a ver o vídeo desde já o meu agradecimento, pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo e nos outros caso gostes e por hoje é tudo, até vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON